Fala pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo e dessa vez galera eu trago a continuação da nossa série Tíbia do Zero ao Mil. Então pra você que não me conhece, eu sou o Michael e bora lá pro vídeo? Tíbia do Zero ao Mil. É demorado, então é legal a gente dividir em temporadas e também a gente pegar e fazer mini objetivos, assim dá aquela sensação de que nós estamos progredindo. Achei bem bacana fazer isso daí. Mas enfim, um pequeno disclaimer antes de começar esse episódio é que, geralmente eu regravo as coisas para deixar com o efeito de luz e sombra do Tíbia desativado. Como eu tinha falado, nós, quando começamos a gravar a série, eu não tinha me ligado e tinha deixado os efeitos ativados. Pra quem assiste no celular, isso era muito ruim, então eu regravava. Porém, o episódio de hoje eu não tenho como regravar. É basicamente a gente fazendo a quest das Warzones, que é a Bigfoot Burden Quest. Nossa, bem difícil de falar isso daí. E também a gente fazendo a nossa primeira Warzone, ou seja, já foi, não tem como regravar. Então peço perdão se ficar um pouco ruim, mas acredito que vai ser muito mais legal dessa forma a gente pegar e mostrar isso. Outra questão que eu gostaria de falar é a seguinte, esse episódio talvez seja o mais importante dessa segunda temporada. Por quê? Porque ele vai falar sobre a task das Warzones, e isso dá muito dinheiro pra low level. E no final e com o decorrer da série, você vai perceber isso. Mas enfim, galera, dado esses pequenos disclaimers, bora lá pro vídeo. Bom, esse episódio aqui a gente começa logo no nível 81, que era o que a gente tinha pego no episódio passado. Nós vamos focar aqui em fazer a The Bigfoot Burden Quest, que nada mais nada menos que a gente chama a task das Warzones. Que vai liberar o acesso pras Warzones 1, 2 e 3, que vão ser muito úteis daqui pra frente. Cara, tu não tem a mínima noção. Isso vai ser muito útil mesmo daqui pra frente. Vai alavancar o nosso Profit, vai alavancar a nossa série. Enfim, esse daqui, como eu tinha dito, é o episódio mais importante do canal. Bom, tudo começa com nós indo lá pra Cazordon, e depois a gente vai ir lá falar com o NPC Xionvar. Basicamente, a gente vai pedir o acesso a Gnome Base. Na primeira vez, você tem que vir aqui e falar High Join, aqui em Cazordon. Depois, você vai ter vários lugares pra acessar ali, né? Não vou entrar em detalhes agora, até porque não é importante pra esse episódio essa questão. Falando High Join, você vai ter o acesso pra Gnome Base, como eu tinha falado. Logo, a gente vai entrar no nosso querido Teleport ali. E pra, claro, acessar isso, você vai precisar dos Teleport Crystal. Basta falar High Trade no NPC e comprar ali. Eu já comprei uma carrada e vai ser bem útil pra gente pegar. No futuro, não tem que vir comprar toda hora, né? Mas enfim, chegando ali, a gente vai começar essa tão esperada quest das tasks da Warzone. Só que um pequeno disclaimer, você precisa ter level 80 pra iniciá-la. E pra terminar a task, você precisa ser Premium Account. Então, não adianta tu, ah, sofri, quero fazer. Cara, tu não consegue ter acesso a metade das tasks dessa quest ali. Tu até pode iniciar, mas tu provavelmente não finaliza, né? Mas enfim, bora lá. Entrando aqui na Gnome Base, nosso primeiro NPC que nós vamos falar é o NPC Gnomeric. Basicamente, aqui a gente vai falar High Recruitment, Yes, Test. São essas quatro palavrinhas que a gente vai falar ali. Basicamente, a primeira parte da missão é um teste. Ele vai fazer um milhão de perguntas, você vai ter que responder da forma certa. Como isso daqui não é um tutorial, eu só vou pegar e vou resumir essa questão. Tu precisa fazer 100 pontos ao todo, né? Ao todo são 112 pontos. E tu respondendo certo, tu ganha ponto. Se tu responder errado, você não ganha ponto. Daí tu vai falando High, teste, responde, teste, responde. É meio chatinho. Eu vou deixar aqui o link na descrição de um vídeo ensinando a fazer Warzone. E também do Tibia Wiki que mostra em formato escrito. Eu acho bem bacana. Até porque é muito importante daqui pra frente, né? Bom, essa segunda parte ali, tu vai ter que falar com o NPC Gnospector. Teoricamente, você só vai falar High Recruit Apparatus. Então, basicamente, você vai só passar na máquina, vira um Skeleton. E você já terá passado dessa missão. Bem tranquilo também de executar. No próximo NPC, basicamente, você não vai precisar falar com ele. Você só vai chegar lá na máquina que eles vão estar examinando. Então, basicamente, basta você ficar parado ali e vai aparecer várias mensagens. No caso seguinte, quando termina essa parte, vai ter um Slime que vai aparecer. Você vai com o Slime e segue em frente pra próxima missão, né? A próxima missão é no NPC Dinomáticos. Teoricamente, você vai falar High Shooting. Basicamente, ali você vai ter que ir num negócio de atirar bolinha, vamos dizer assim. E você vai ter que escolher um dos três. Aqui ele vai aparecer como se fosse dois tipos de Dummies. Basicamente, você vai ter que acertar cinco vezes nos Dummies Culpados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Acertando as cinco vezes, você volta pro NPC e fala High Report. Que você vai ter passado esta parte da missão também. Na próxima missão, você vai descendo ao sul ali e vai falar com o NPC Gnome Warp. Nessa parte da missão, ele vai dizer pra você entrar no lugar pra ele fazer o teste da sua resistência, vamos dizer assim. Então, pra pegar essa missão, você fala High Endurance e entra no portal que vai estar mostrando ali. Você vai correr, correr, correr. Tu vai chegar lá no final, tu vai tentar passar e vai voltar. Vai tentar passar e vai voltar. Até que uma hora ele vai liberar e você simplesmente vai conseguir entrar no portal de volta. Fazendo isso, você já terminou. Essa missão também, né? Basta falar High Endurance de novo pro NPC e você vai ter passado. Na próxima missão que a gente fez, talvez uma das mais complicadinhas, vamos dizer assim. Você vai falar na sua parte direita lá no final com o NPC Gnome Malvis. Basicamente, você vai falar High Looking Musical. Ele vai dizer assim, você vai ter que pegar e entrar dentro do seu coração e descobrir a música que está dentro de você. Teoricamente, o que que é? Você vai ter quatro cristais, um cada cor. Quando você clicar no botão direito, ele vai usar. É como se você estivesse tocando uma música. Então, se aparecer a parte verde, é porque você acertou a nota certa. Se aparecer a parte vermelha, é porque você errou. Então, você vai ter que clicar até aparecer a primeira nota verde. Lembrando que isso é aleatório, galera. Então, é bem complicado assim tu explicar. Mas, basicamente, tu clicou, deu a nota verde, você anota no papelzinho. Opa, essa aqui é a primeira nota. Daí, tu vai para a segunda. Se tu errar, tem que começar tudo de novo. Geralmente, tu demora cinco, dez minutos aqui. Mas, é bem tranquilo, né? Tu fazendo isso e anotando todas as vezes. As vezes que tu errar, você vai lá e bota outra nota. Vai chegar uma hora que, se você for clicando uma por uma, você vai pegar e vai acertar. Ao todo, se eu não me engano, são sete notas que você vai ter que acertar. Se você acertar isso, você vai ganhar um achievement. E vai poder falar para o NPC High Musical. A partir disso, você já vai estar liberado, né? Já terminou essa primeira parte da missão. E você vai ter o tão famoso ranking zero das tasks, né? Você já vai liberar as tasks menores, né? Para ganhar os minions que estão indo em tokens, ganhar itens, etc. e tal. Nessa segunda parte, talvez seja a parte mais demorada. Porque o que acontece? Quando você começa a fazer essas tasks, você tem reputação zero, que nem eu tinha falado. Logo, você só tem duas tasks liberadas. Então, quando tu faz uma task, você ganha cinco pontos. E também, tu ganha um minion Crystalline Tokens. Quando tu chegar lá nas últimas tasks, que tem ali liberada, você ganha até dois Crystalline Tokens. Só que daí que está a questão. Isso ainda demora bastante. Porque daí tu fazendo de duas em duas, tu vai ganhar cinco pontos por cada vez que tu faz uma missão. Ou você vai ganhar cinco pontos a cada vez que você entrega o minion Crystalline Tokens. Lembra que antigamente eu peguei e eu estava guardando dinheiro para comprar esses minions? Exatamente. O total para tu liberar as Warzones é 1.440 de reputação. Ou seja, eu tive que comprar 288 minion Crystalline Tokens para liberar o acesso às Warzones. Mas vai por mim. Se tu tiver condição de comprar, compre. Vale muito mais a pena. Tu recupera muito mais rápido fazendo as Warzones. Então, foi basicamente isso. Como eu disse, eu queria passar essa parte que era a pipe mais demorada que tinha para liberar as Warzones. Então, eu já tinha comprado os Crystalline Tokens. Eu peguei e entreguei todos. E para trocar é só tu falar ali com o NPC Gnomeric. Vou deixar o link na descrição. Não vou explicar tanto. Até porque você não vai ficar um episódio muito longo, né? E vamos partir para o que interessa. Que é fazer essas Warzones ali, né galera? Bom, nessa segunda parte do vídeo, ou nota, tudo esse tempo, a gente basicamente só fez a primeira parte. Que é a quest para ter acesso às tasks e de fazer as tasks e conseguir reputação. Agora, teoricamente, a gente já tem o acesso às Warzones liberado. E daí, o que eu fui fazer agora? Agora, eu precisava pegar e me preparar para as Warzones. Como eu já fiz as Warzones muitas vezes, eu já tenho uma breve experiência. E é isso que eu quero pegar e ir passando para vocês. Primeira coisa que eu fiz foi separar uma BP com alguns itens. Ou seja, toda vez que eu for fazer essa Warzone, eu pego aquela BP e troco pela minha BP de rante normal. O que tinha dentro dessa BP? Basicamente, eu separei três tipos de rings. Dwarving Ring, Energy Ring e Life Ring. Cada ring desse, ele tem uma utilidade. Primeiramente, o ring talvez mais útil para um level baixo é o Energy Ring. Energy Ring, basicamente, tu vai usar para paladinos e para nais. Ele vai dar um tamo vita antigo. Teoricamente, esses bichos das Warzones, eles combam muito forte. Você vai estar fazendo o level 80 e é muito comum, é muito fácil de tomar um combo e morrer. Então, a gente vai pegar e usar o Energy Ring justamente para não tomar aquele combo, tomar HS e morrer e não ter o que fazer. Então, é bem importante o Energy Ring. O Dwarving Ring meio que auto explica. Teoricamente, ele vai te tirar o efeito de bêbado. Então, tu vai ter que estar sempre mesclando Energy Ring e Dwarving Ring, porque os bichos podem colar em você e eles vão te deixar bêbado. Cara, o melhor, entre aspas, seria o Mage, porque o Mage ele dá o tamo vita e também ele pode ficar com o tempo todo o Dwarving Ring. Mas, enfim, tu vai mesclando conforme tu acha. Dependendo da Warzone, por exemplo, como se fosse a Warzone 2, eu geralmente utilizo sempre o Energy Ring em todo o tempo. O Life Ring, ele é um pouco mais tranquilo. Geralmente, eu uso ele quando tu estiver esperando alguma coisa para ajudar na regen demanda, para tu não gastar tanto. Ele é mais como se fosse para você pegar e, entre aspas, poupar um pouquinho. É claro que esse Ring ali, ele é meio que opcional, não tem obrigação de tu fazer isso. Foque sempre na sobrevivência. Porque se tu sobreviver, tu ganha muito mais dinheiro do que tu querer poupar alguma coisa e morrer. Já digo isso daí, né? Outra coisa que é interessante você ter aqui, que eu botei na minha BP também, é uma magia de dano. O que que acontece? Eu separei no dia GEPB. Por que que isso é interessante? Você tem que dar no mínimo um dano no boss. E se você for, principalmente, Knight, você, às vezes, tem que estar no máximo a 3 SQM para dar o Echor e Ruro. Então, tu não vai conseguir dar dano. Logo, é bom você ter uma GFB ou uma Avalanche, eu tanto faço uma das duas, que as duas vão acertar nos bosses. Para você pegar e atirar e dar no mínimo um dano baixo, para você liberar para pegar a recompensa. Entendeu? Isso também é muito importante, sempre dê um dano no boss. Mas, enfim, basicamente, no dia eu separei 100 GFBs. No final, acabou nem sendo tão necessário, porque o palio, ele é ataque de longe. Então, tu consegue pegar e dar um Echoricon bem tranquilo. Então, ele se torna meio que, para mim, foi meio que, entre aspas, inútil. Mas, eu sempre carrego junto na minha BP. Vai que precisa, né? Tem horas que tu não consegue acessar, é bem complicado. Principalmente no segundo boss. Depois, eu vou explicar com mais calma. Outra coisa que eu separei é a Energy Bomb. A Energy Bomb, ela é bem interessante e melhor que a Energy Wow, por sinal. Para você pegar e soltar em você mesmo. Ou seja, tu coloca como se fosse para usar em tu mesmo. Igual tu faz com as poções. Por quê? Porque daí ela solta no teu pé e os bichos, eles não ultrapassam. Desde que tu não ataque eles, eles não ultrapassam Energy. Logo, vai ajudar muito para você repelir algum bicho que pode decolar em você. E vai por mim. Na Warzone 3, principalmente, os bichos adoram os low level. Eles viram toda hora. Cara, na terceira é horrível. Outra coisa que eu separei nessa BP também, foi um Composite Orn Ball sem Embuimment. Cara, não vai adiantar em nada. Tu vai gastar Embuimment de Vard. Então, eu separei um Composite sem Embuimment, sem nada. Também para eu pegar e conseguir atacar, ajudar e não ficar gastando tempo de Embuimment. Porque ali não vai te ajudar. Sério. Ou tu vai tomar um Gomb e vai morrer, ou tu não vai te ajudar nada. É basicamente isso. É muito 8 ou 80, principalmente no nível que a gente está, que é o nível baixo. Outra questão também que eu separei, no dia eu até separei os Magma Amulet. Depois acabei nem utilizando mais. Mas é interessante que você tenha proteção elemental. Porque geralmente é mais fácil tu tomar um combo dos bichos, do que os bichos virarem em você. Então, é interessante. Eu daria preferência por proteção a Fire. Por quê? A Warzone 2 é a mais perigosa. A maioria das vezes que eu morri sem poder fazer nada, foi na Warzone 2. Ela é a mais complicada. Conversando com pessoas que fazem level baixo, que tem Makers de Warzone, eles falam a mesma coisa. A 2, ela é a mais complicada. Depois eu vou entrar em mais detalhes. Mas então, se tu tiver alguma proteção a Fire, é interessante que você tenha também, né? Pra tu utilizar lá, né? No dia eu acabei comprando o Magma Amulet, que Paladino não tem muita coisa de proteção, né? E por fim, mas não menos importante, Supply. Pode levar muita mana, muita poção de vida. Leve o máximo que tu puder pra você se curar. Não vá vacinar nessa parte também. Leve muita coisa que é importante. Inclusive, eu quero falar uma coisa pra vocês ali, ó. Esse vídeo aqui, galera, ele tem um erro bem crasso. Se você vê o erro, você deixa nos comentários ali e vê o que eu fiz de errado. Se você for um cara que joga bastante tempo, você vai perceber. Foi um erro de noob maravilhoso. E isso vai culminar em coisas horríveis. Mas enfim, dá uma olhada ali. E se você acertar qual foi o problema que eu acabei fazendo, o erro que eu cometi, no próximo episódio, eu mando um alô especial pra você ali, ó. Pra todo mundo que descobrir. Mas enfim. Deixando esse pequeno detalhe ali, vamos agora pra terceira parte do vídeo. Olha, cara, esse vídeo vai dar longo, 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 longo. Mas enfim, é muito importante. A terceira parte é nós fazendo nossa primeira Warzone. Assim, ó. A primeira Warzone, ela é a Warzone mais simples, vamos dizer assim, de fazer. Ela é a menos perigosa, porque os bichos, eles não batem tanto. Claro, eles não batem pouco. Não vai achar aqui que é bichinho que vai bater 100, 200. Eles batem bastante, 400, 500, até 600 no pior dos casos. Só que geralmente na Warzone 2 e 3, os caras, eles comem bastante. Eles dão um reach forte e um combo de fire, um combo de energy muito forte. Só que nessa Warzone, geralmente, tu tem bastante aqueles fungos. Os fungos, eles dão bastante mana dry e eles também soltam poison bombs. Então, não é uma, tipo, não é um dano, assim, de explosão. Mas claro, se tu lurar 2 em tudo, tu dê em teu pelo. Então, é bem interessante você cuidar disso. O principal coisa que eu podia dizer pra vocês aqui é o quê? Posicionamento. De nada adianta você trazer poção, trazer proteção, trazer todas essas coisas e não se posicionar bem. O que eu indicaria é o quê? Você não fica nem muito na frente e nem muito atrás. Nem muito na frente pros bichos não virarem em você e nem muito atrás pra não dar respalho os bichos em cima de tu. Basicamente, é isso. Vá mais ou menos no meio da gurizada ali. Principalmente você sendo um level baixo, né? Se tu for level 200 mais, 250 mais, daí tranquilo. Tu vai na frente e ajuda e tal. Outra coisa também que eu gostaria de dizer pra vocês aqui é que na primeira, eu sempre opto por botar Dwarve em ring. Porque, como eles não como muito, eles são chatos. Já deixa eu te dizer. Todos os bichos aqui da Warzone, eles dão Mana Dry, eles te deixam bêbado, eles te dão efeito negativo, eles te dão Paralyze e eles ficam invisíveis. É horrível, cara. Do nada tem uns bichos do teu lado e tu nem percebe. Enfim. Mas, basicamente, o seguinte. Na primeira Warzone, eu fiquei sempre me cuidando pra não morrer. Eu nunca tinha feito com Paladino. Já fiz com Mage, já fiz com Knight. Level baixo. Mas, com Paladino foi tranquilo, porque ele é o meio termo, né? Ele tem uma vida legal, que nem Knight. E ele também tem todas as opções de ferramentas pra se proteger, que nem o Mage. Então, ele é bem tranquilo. Mas, enfim. Basicamente, você vai ter que seguir o caminho. Quando a gente chegar lá no final, a primeira coisa que eu fiz foi me jogar lá no finalzinho. Pra tu liberar o portal dessa primeira Warzone, você vai ter que pegar e enfrentar várias Waves. Dependendo do mundo que tu tá jogando, se não tiver muita gente no dia, O pessoal se trapa tudo lá, bota Magic WoW e fica lá até aparecer. E isso acumula a carrada de gente. Geralmente, no meu mundo, entre o primeiro caminho até o final, vai demorar de 5 a 6 minutos. Então, quando aparecer o portal, você vai poder entrar ali. Um pequeno detalhe é o seguinte. Principalmente, se tiver soltando o Magic WoW, na hora de entrar no portal, me bota o do ar no ringue. Meu Deus, por favor. Pra tu não dar uma parte de bêbado e ir pro lado e ir no meio da gurizada. Tu pode simplesmente morrer aqui. Já aconteceu. Então, é uma pequena dica que eu dou pra vocês. Então, entrando no primeiro boss ali, o primeiro boss é o Death Strike. Você vai ter que dar no mínimo um hit no boss, como eu tinha falado. Fique meio longe. Esse daqui, ele dá respawn no campo aberto. É mais tranquilo. O pior mesmo é o segundo, né? Aqui, eu sempre coloco o Energy Ring, porque o boss bate bem. Nós tinha um pouquinho mais de um KD Life, mas não dá pra acertar no KD Life, não. Por causa que ele bate. Ele pode bater até mais no mínimo. Então, sempre utilize o Energy Ring. Não interessa o hit que tu usou pra passar. Nos bosses, sempre utiliza o Energy Ring. Basicamente, aqui eu tinha que dar somente um hit, né? Mas eu fiquei ajudando até porque não estava em pouca gente. Então, tu acaba tendo que dar uma ajuda. Apesar de que, pelo menos, o meu palha ali, ele não dava muito dano. Mas, é bom, né? Tudo que dá uma de dano, ajuda a quebrar death do bicho e tal. Enfim, sempre ataque ali, ó. Fiquei meio longe, né? E, é uma coisa que muitas das pessoas fazem. Eu não sei se é verdade ou mentira. Mas, geralmente, o pessoal dá um hit e sai do teleporte. Dizem que, na primeira vez que tu vai fazer Warzone, tem que ficar até o final, até matar o boss. Não sei dizer, mas, na dúvida, fica até o final. Ajuda a matar e tal. É mais interessante, né? Você ajuda. Já que tu tá ganhando um baita do dinheiro, depois que tu vai entrar no mérito. É interessante você fazer isso. Terminando a primeira Warzone, a gente vai pra segunda Warzone. E essa daqui é a Warzone que eu mais morri com o meu Knight, cara. Com o meu Knight level baixo, quando eu fazer Warzone lá em Reinobra. Porque, esses bichos, além de tudo isso, eles dão um combo de fogo. Ou seja, eles são tão chatos, igual todos os fungos e as coisas lá do primeiro. Só que eles combo muito forte. É normal tomar hit de 800, 900. Então, se tu tomar, tiver dois bichos invisíveis, que já aconteceu. E os dois da combo de 800, tu tomou 1.600 de dano. E não é difícil acontecer isso. Não brinque. Então, aqui, eu optei por ficar 100% do tempo com o Ring de Energy. Se, caso um bicho virasse em mim, alguma criatura virasse, o que eu ia fazer? Eu ia atacar a Energy Bomb. Ia sair da Energy Bomb e voltar de volta dentro da Energy Bomb. Daí, ele vira o Target. Por isso que é interessante a Energy Bomb. O ideal mesmo, aqui, sempre nessas Warzone, pro level alto, é o Dwarven Ring. Mas, se a gente pegar e andar do Dwarven Ring aqui, provavelmente, tu toma um combo e morre sem poder fazer nada. Já aconteceu muito disso. Uma vez, eu morri com o Myonite. Tinha quase 1.400 de vídeo. Tinha 1.370 uns quebrados. Cara, eu simplesmente não deu nem tempo. Nem de se curar, nem nada. Tomei o combo ali, quando pensei, já tava morto. E é muito comum acontecer isso. Com o Mage, então, meu Deus, com o Mage, eu vou ficar mais morrendo. Mas, enfim, né? Basicamente, aqui também, tu vai ter que seguir todo o caminho. Lembra, cuidado. Essa daqui é a pior Warzone. Principalmente na última curva lá, que, geralmente, tu tem dois SQV pra passar. Às vezes, os caras tão matando. Se tu vai muito na presa, tu pega dois bichos invisíveis e toma combo sem saber, né? Mas, enfim. Tu vai chegar lá no final e a principal coisa que eu digo pra você nessa parte é o quê? Não ataque o Infected Weeper. Por quê? Provavelmente, os caras vão ter um ataque. Basicamente, é assim, ó. Pra tu liberar esse segundo portal, você tem que levar o Infected Weeper lá pro final. Tem que fazer ele liberar do lado dos cristais que tem lá. Liberar e sumonar, no caso, um Parasite. E eles tem que matar o Parasita. Basicamente isso. Conforme tu vai matando várias vezes, ele vai pegar e cair a parede e tu vai poder entrar no portal. É basicamente isso. Ele é simples. Mas, se você começa a atacar o Infected Weeper, simplesmente o Infected Weeper morre e tem que procurar outro. Daí demora pra caramba. Já aconteceu muitas vezes o pessoal atacar sem querer e os caras foram lá e mataram os caras. O cara, simplesmente por isso. Tu acaba com o Warzone. Tanto que, geralmente, no Troll do Warzone, tem vários mundos que nem fazem Warzone 2 por causa disso. Porque tem os Troll que vão lá, tem os Char comprado e ficam matando o Infected Weeper. Daí tu não consegue ir até o final, né? Tu sempre estraga ali. Tem muito mundo que nem faz Warzone 2. Quando liberar o portal, você vai entrar. Esse segundo boss também é interessante dizer que no meio da sala tem um bagulho ali que ele é... que tu não pode acessar. E isso ele torna um pouco complicado, porque como ele dá respawn muito perto daquilo, às vezes você não consegue ficar numa posição boa pra você pegar e dar um hit. Principalmente com o Knight. Knight, às vezes, é o que mais sofre. Por quê? Às vezes você não consegue. Tu não consegue ficar um em cima do outro porque tu não consegue soltar a runa. Daí tu não consegue chegar perto porque já tem gente. Daí tu não consegue dar magia. Tu não consegue jogar runa. No final, tu não consegue dar dano. Já aconteceu uma vez que eu fui fazer o Warzone nas 9 horas. Então, simplesmente, o bicho morre e tu não consegue dar nenhum de dano. Logo, tu não consegue pegar a recompensa. Ele é bem chatinho. Com o Palio não tem muito problema, porque onde tu tá, ele tá dando hit, né? Tu tem até 5 ou 6 SQM pra dar hit com o Arco, né? Então, ele é bem tranquilo. Mas, mesmo assim, cabe esse pequeno detalhe ali, né? Até porque, esse boss aqui, ó, ele é o que menos tem em life. Ele tem bem menos life comparado aos outros. Então, ele morre muito mais rápido também. É bem complicadinho. Mas, no geral, é a mesma coisa. Coloca o Energy Ings, evita tomar combo e fica meio que nunca na frente dele. Sempre na diagonal. E vai procurando teu lugar e ataca. E depois você pode pegar a recompensa ali, né? Indo pra terceira Warzone, basicamente é o seguinte. Essa Warzone aqui, eu acho ela mais tranquila que a segunda. Só que, também, tu tem que cuidar. Ah, eu já morri aqui com o meu Mage. Porque os bichos, eles viram toda hora. É incrível. Essa Warzone, ela é chata porque, apesar dos bichos baterem menos, os bichos, eles gostam de virar. Eles simplesmente gostam de virar no level baixo. Às vezes, tu tem 15 pessoas, ele vira sempre no level mais baixo. Aqui também é tranquilo. Tu vai seguir todo o caminho, chegando lá na última parte do boss. O que que vai acontecer? Pra liberar o portal, pra tu enfrentar o boss, ele vai ter um mini boss ali, que é o Vesperoth. Basicamente, ele vai aparecer. Tu vai clicar lá, ele vai aparecer o boss. E ele pode ter duas questões aqui. Quando ele aparecer, tu vai ter que matar ele. Se você não matar no tempo suficiente, ele vai sumonar vários Minions of Vesperoth. E aquilo lá bate. Um bichinho que bate. Então, o que que eu aconselho? Nunca fique na frente dele, porque ele dá uma wave defile muito grande. E se você for realmente level 80, cara, fica escondidinho lá no canto. Que tu não vai ajudar, mas pelo menos tu não vai morrer. Porque se der aquele combo lá, já vira um louco level 300, 400 mais. Que ele sumon os bichinhos e ele simplesmente pega, toma um combo e morre. Cara, é muito comum morrer ali. Então, sempre cuidado. Se é possível, também coloque umas energy wall que os bichos não passam, né? Desde que tu não ataque eles. E tu vai se proteger bem legal. Solta a energy bomb, fica no cantinho, no local seguro ali. Principalmente se você quer level baixo. Não adianta. Se tu fosse level alto, tu pode ir lá ajudar a matar o boss. O certo seria ajudar. Mas, enfim. Antes de tu morrer, é melhor que tu ficar escondido ali, né? Tu matando esse boss, vai acontecer o seguinte. Quando o boss morre, vira um portal. E daí tu entra pra enfrentar o verdadeiro boss, que é o Obsulator. Basicamente, esse boss é tranquilo também. Ele vai dar respawn em campo aberto. Tu não vai ter muito aquele problema da Warzone 2 de tentar achar um lugar bom pra atacar ele. Mas, claro, cuidado que ele comba bem. Mesmo esquema. Energy Hinder o tempo todo. Tomou um dano, já solta a poção. Não dá de querer popar aqui pra tu pegar e morrer. Basicamente, tu vai ficar ali, dá no mínimo um hit, que eu tava falando em todos os outros. E você vai estar habilitado pra pegar a recompensa. Logo, terminando as 3 Warzones, eu fui conseguir, eu fui catar as nossas recompensas, galera. Isso mesmo. Basicamente, você vai dropar muito item nas Warzones. Aqui eu fiz a lista dos itens que realmente valem dinheiro no meu mundo. Tem uns itens que são meio que inúteis. E no mundo novo, eles valem bastante. Mas, no mundo meu, que já é amarelo, é o Open PvP amarelo, já não tem muito valor. Então, vamos ali pra lista dos itens que tu pode dropar, que são os que valem a pena catar. Basicamente, você vai ganhar 30k na primeira Warzone, 40k na segunda Warzone e 50k na terceira Warzone. Isso em dinheiro, em Crystal Coins. Que vai totalizar 120k. Isso aí tu já ganha, em dinheiro. Outra coisa também que tu vai ganhar é os Shards, que são umas pedrinhas. Tem a pedrinha verde, tem a pedrinha violeta e também a pedrinha azul. Todas elas valem 1.500k. A diferença é que na primeira Warzone tu ganha 7k, na segunda Warzone tu ganha 10k, e na terceira Warzone tu ganha 12k. Cada uma de uma cor respectiva. Somando tudo, eu fiz ali, tu vendo no próprio NPC ali em Daraxa, que geralmente é a localização da minha cidade, eu deixo lá em Daraxa. Tu já vende lá em qualquer NPC, não vai vender no Market, que não vale a pena. Você vai conseguir 1k e meio cada uma, né? Então, totalizando aqui, eu já fiz a média, vai dar 43,5k, vendendo as pedrinhas do NPC. Ou seja, já é um bom dinheiro, né? Fora isso, também tu vai ganhar uma Guild Necklace na Warzone 1, se eu não me engano. Uma Prismatic Necklace na segunda Warzone, ou vice-versa. Mas é basicamente dois colar, na primeira e na segunda. E também, tu vai ganhar o Prismatic Ring, que é o item mais valioso dali, na terceira Warzone. No meu mundo, ele fica em torno, ou os colares, fica em 10k a 14k. Eu botei 12k de média, pra ajudar a somar aqui. Então, 12k de um, 12k de outro. Isso no Bui Offer, né? Pode vender no Sil, mas eu geralmente pego e vendo tudo no Bui, porque não tenho tanta paciência, né? Mas, enfim, fica a teu critério. Quer vender no Sil? Bem tranquilo. O Prismatic Ring, no meu mundo, ele já chegou, claro, valeu 80k. Mas ele vale em média de 60k a 75k. Eu botei uma média de 65k. Pra ser mais conservador ali, mais tranquilo. Nesse 65k, se a gente for somar todos os itens que a gente catou e vender no dia, eu fiz ali, tomei a liberdade, foi 252,5k. Ou seja, mais de 250k. Por curiosidade, no dia, eu basicamente, toda vez que eu vou fazer Warzone, eu cronometro. Eu abro um cronometro online, e cronometro na hora que eu vou entrar, e cronometro na hora que eu peguei a última recompensa. Eu não cronometro a questão do caminho, o tempo que eu tô demorando pra ir, que dá uns 2, 3 minutos, mas eu não cronometro. Porque geralmente nas hunt a gente tem um cronometro também. E o tempo de venda de loot, eu geralmente eu acumulo bastante e vendo. Nunca vendo todo dia assim, porque eu acho chato, né? Demora, perde muito tempo. Mas eu também não cronometro, por causa que, geralmente, os loot que tu vai vender também tem um cronometro. Mesmo no esquema das hunt, né? Então eu fiz mais ou menos um padrão nas hunt pra ter uma comparação, né? No dia, eu demorei 21 minutos pra fazer essa primeira Warzone. Ou seja, se a gente pegar somente os 120k que a gente ganhou, que eu nem vendi os loots ainda, só os 120k e dividir pelo tempo que a gente fez, naquele nosso indicador que a gente tem nas séries, o que que vai acontecer? Simplesmente vai acontecer que a gente fez mais ou menos 5,74k. Ou seja, mais de 5,7k por minuto. Que se fosse somar ali, fazer vezes 60, que daria hora, daria uma média de 342k a hora, galera. Olha só que diferença. A maioria das nossas hunts dava em média de 1,5 a 2k por minuto de lucro. Essa daqui já chegou num patamar que, no primeiro dia, ela simplesmente deu 5,7k. Tu entende por que que era tão importante a gente pegar a level 80? Cara, isso ele simplesmente vai dar um up enorme. Tu vai ver que agora o dinheiro não vai mais faltar. Bom, já não faltava antes, né? É claro que tu só pode fazer uma vez por dia, então se tu quisesse fazer várias vezes, tu vai ter que ter mais personagens. É o nosso intuito, né? Da nossa série, comprar mais dois personagens. Mas eu vou deixando para os próximos episódios para explicar isso daí, né? Depois que a gente pegou todas as recompensas, galera, o que que faltava fazer? Isso mesmo, faltava nós entregarmos os itens dos bosses para depois não ter que ficar pagando cada vez um Red Teleport Crystal para entrar e fazer o Warzone. Um detalhe bem interessante é que um brother me falou o seguinte, eu poderia ter entregue antes de fazer o Warzone, logo eu não precisaria ter pago os Red Teleport Crystal que eu tinha comprado. Pessoalmente eu não sei, então eu vou deixar essa dica aqui que o brother passou para você tentar fazer isso, entregar antes de ter que entrar lá nos Teleports. Logo você não vai precisar pagar, né? Faz esse testezinho que se for verdade isso, melhor ainda. Você vai poupar um bom dinheiro. Eu acabei comprando ali, gastei em média 150k e eu poderia ter poupado esse dinheiro. Mas enfim, segue essa dica que o brother passou e também muito obrigado para o brother que nos ensinou essa pequena tática ali. Mas enfim, basicamente esse é o nosso primeiro episódio. A gente fez somente a quest, também fizemos o acesso nas Warzones e fizemos a nossa primeira Warzone. Eu não vou passar aquela questão lá do nível e tal, porque não mudou nada. É a mesma coisa do episódio passado. Nos próximos eu vou passando as atualizações do nível, personagem, gold, essas coisas. Acho bem interessante ali, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, galera. O vídeo ficou muito longo. Como é um episódio que vai ser de extrema importância, a nossa estratégia é basicamente fazer o máximo de Warzone possível. Então eu quis detalhar bem isso dali. Espero que vocês tenham gostado disso daí. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio. É um episódio extremamente longo e que não teve muito o que resumir. Olha que isso aqui já é um resumo, mas se fosse um tutorial, né? Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Logo na semana que vem já vem o segundo episódio e a gente vai pegar e botar algumas premissas na série. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa série e quer ver desde o início, basta clicar no card aqui em cima que tem a playlist da primeira temporada ou também a playlist que inicia desde o início lá, né? Ou seja, a série desde o início, eu vou criar uma playlist até o final ali em número de episódios. Espero que vocês tenham gostado. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Falou, galera! Tchau, tchau!